Olá gente, quem fala que é o Mítico é o Chancirante de BH, Minas Gerais Mais uma vez, fazendo essa passação bacana para todos vocês E outra gente, não esquecendo que a gente está governado esse ano na área astrológica pelo Mercúrio, que é o Virgem e também pelo Urano, que é o Aquário Então nós temos vários tipos de conteúdos tanto positivo quanto negativo, entre linhas Porque o Virgem tem aquele caráter, aquela personalidade forte, dinâmico tem um lado muito pro mato, tem um racionalismo um lado racional bastante bacana O Aquariano tem aquela inteligência da era de 2000 que não deixa de existir ainda dentro da astrologia Então o Antônio realmente tem de muitos conteúdos de muitas plantações, de muitas colheitas de muitas coisas que realmente as pessoas podem vir adquirir ao decorrer do ano de 2022 Principalmente com as pessoas que realmente tem uma certa objetividade um equilíbrio, uma autenticidade que isso é bacana não só na área astrística, como no lado de população inteira Vejo uma tragédia muito grande de voltar da China Tome cuidado Agora, nesse mês, entre o mês de abril e maio Isso depois vocês me cobram, tá? E isso é assertivo, tá? As linhas sociais do Alexandre Cigano Alexandre Cigano Místico Oficial no Instagram Alexandre Cigano Místico Oficial no YouTube Só daquele plimplão E o telefone é o 3134823597 Tem um zap, que é o 98497-5895 para consulta Consulta, ok? E deixa uma coisa Se no ano desses dois signos que traz para nós algo bastante eficaz É o ano que as pessoas têm que programar-se Para que a gente tenha um conteúdo mais avassalador E como virgem também vem com essa força toda Então ele traz um lado de amplicidade muito grande Que é lá, aquele lado materno Aquele lado de racional Que é a Terra Juntamente com o ar Traz para o universo Tudo o que é de bom Como os demais signos ou dívidos, ok? Minhas informações já falei E outra, gente, que são seis jogos viatórios É só marcar uma consulta E confio no meu chefe